Estou pela carta, né? Uma última notícia, hoje em Brasília, mulheres indígenas saíram às ruas. Elas estão mobilizadas em torno da votação do Marco Temporal, mas hoje marcharam contra Jair Bolsonaro. Vamos ver as imagens. Temos a força da raiz, temos a força, a nossa onza está ligada. Nós somos mulheres guerreiras que não arredamos. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora! Tem uma última notícia, pessoal. Olha só, o Superior Tribunal de Justiça negou hoje um pedido de habeas corpus de bolsonaristas para que a polícia não ponha fim à manifestação do grupo de caminhoneiros em Brasília. Esse grupo tentou autorização para ficar até o dia 20 de setembro acampado na Praça dos Três Poderes. Pelo menos 50 caminhoneiros já foram mutados pela PM e o governo do Distrito Federal negocia agora a saída do grupo pacificamente de Brasília. É isso, o movimento entrou na justiça por uma manifestação contra a justiça. Interessante, né? Olha, não conseguiu e agora vai ter que sair ali da Praça dos Três Poderes. Leandro Fortes já está com a gente, vou chamá-lo. Tudo bom, Leandro? Como você está? Tudo bem, Thalita. Estou bem. Está tudo bem. Ô, Leandro, eu achei demais essa postura do Bolsonaro ouvindo a carta. Realmente parece que ele vê a carta pela primeira vez, né? Ele pega ali e fala assim, nossa, são 10 pontos. Ele parece que não tinha visto a carta até então. Aquilo foi publicado, redigido por Michel Temer, ele não tinha visto aquilo até então. É, não foi ele que escreveu aquilo. Até porque, olha só, vamos ser bem objetivos, bem frios, Thalita. Ele não tem repertório gramatical para escrever uma coisa daquela. Não é nem intelectual. Intelectual a gente nem se fala, é um indigente intelectual completo. Mas ele é um semi-analfabeto, ele não tem condição nenhuma de escrever uma nota daquela com todos aqueles detalhes e com os objetivos que foram colocados nela. É uma nota de auto-humilhação, é um arrego total. Ele está arregando completamente, dois dias depois de ter feito um discurso incendiário no 7 de setembro, dizendo que não iria cumprir determinação judicial do ministro Alexandre Moraes. chamou o ministro de canalha, né? Depois de passar 15 dias anunciando que daria o golpe, que iria provocar uma ruptura, que teria policiais militares nas ruas armados, que iriam invadir o STF, que iriam invadir o Congresso Nacional, que iriam tomar o país, enfim. Não aconteceu nada. Aliás, como a gente conversou antes, no 7 de setembro, nada. Eles colocaram nas ruas, sim, muita gente. É porque, assim, eles são poucos, mas são muito bem articulados e é uma militância muito aguerrida, porque é uma militância ideológica no seu sentido mais grotesco. Eles são ativados e vão para as ruas. As entrevistas, os muitos vídeos que tem na internet com as pessoas que foram na Paulista, por exemplo, são hilários, são tragicômicos, são pessoas completamente, completamente despreparadas, pessoas desqualificadas, imbecis, não sabem, não têm a menor ideia por que estavam nas ruas. Aí foram ouvir o Bolsonaro falar as barbaridades deles. Ele fez aquelas bravatas, eles ficaram muito excitados, achando que realmente agora já era. Chegaram a comemorar na noite do 7 de setembro, vocês chegam a ver, né, Thalita? Comemorar aqui em Brasília o estado de sítio. Alguém espalhou de sacanagem lá entre os caminhoneiros que ele tinha declarado o estado de sítio. Eles choraram, comemoraram a prisão dos ministros, o fim do STF. Quer dizer, é uma gente desgraçadamente infeliz, desgraçadamente ignorante, que segue um psicopata, um sujeito, um demente, que não tem nenhuma qualificação moral, mas é também, eu acho que até antes de tudo, Thalita, um indigente intelectual. Então ele não tem capacidade, inclusive gramatical, como eu falei, de ter escrito aquela nota. Aquela nota, de tudo que eu ouvi até agora, o que eu pude analisar e a minha observação pessoal, Thalita, é de que o seguinte, o poder econômico, a burguesia nacional, as classes dominantes, sobretudo o sistema financeiro, mandou o Michel Temer lá, o Michel Temer é um mensageiro dessa gente. Tem 81 anos, era para estar em casa descansando, cuidando do filho pequeno, mas assim, pegou o Michel Temer, você vai lá e manda esse boca podre calar a boca, porque ele está provocando tanto ruído, tanta confusão, que os investimentos estão indo embora e ele vai acabar empichado, ele vai acabar sofrendo um impeachment e nós não temos um nome da terceira via. Ou seja, todo esse processo seria benéfico ainda mais para a candidatura do ex-presidente Lula. Eles não estão preocupados com o Brasil, nem estão preocupados com os maus modos do Bolsonaro. Eles querem, vão induzir o Bolsonaro a coma o máximo que puderem até as eleições de 2022 para poder arranjar a tal da terceira via. Só que eles estão tratando com um psicopata. E esse psicopata leu aquela, se humilhou, viu o tamanho da... Ele nem sabia que estava escrito ali, você viu que ele não sabia o tamanho, ele não tinha noção de o que era aquilo. Mas ele foi obrigado a dar publicidade àquilo. Os co-religionários dele, os adoradores, os fanáticos, o que a gente costuma chamar de galdo-molsonarista, ficou completamente sem norte. Mas como nós fomos para... Nós fomos convocados para fechar o Supremo. Nós fomos convocados para pedir intervenção do Supremo. A ideia da manifestação de Sede de Sepre era essa. Aí ele vai dois dias depois e lê para a nação uma carta do que ele disse que nunca quis fechar Supremo nenhum e que os insultos que ele dirigiu ao Alexandre Moraes foram insultos dados no calor do momento. Quer dizer, é uma coisa ridícula, uma coisa patética. Ele foi obrigado a engolir essa nota e o Michel Temer foi o mensageiro do sistema financeiro que mandou ele engolir essa nota. Ele teve que mandar um avião da FAB buscar o Michel Temer para poder... Ele engolir... Ele foi enfiado com ela dentro essa nota e o Michel Temer fez o serviço dele e voltou para casa. Só que ele não se contém. Ele não se contém. Ele hoje já recebeu o bolsonarista produtor de fake news no Palácio Planalto fez essas declarações escabrosas essa brincadeira de mau gosto de tiozão do churrasco mais patético do mundo sobre a questão da fome do Brasil e não vai conseguir se conter porque ele está muito, muito pressionado por tudo que restou para ele que é essa base social que ele mantém fanatizada. E essa base onde você viu você deve ter visto muitos vídeos de bolsonaristas xingando ele de traidor, de frouxo, de caga-fralda, de enfim, de todo tipo de coisa que se imaginar, de arregão. E ele deve estar muito moído com isso porque aí ele perde tudo que ele tem. Então, assim, o Bolsonaro, ele não tem mais nada. Ele não tem mais nada. E agora, ele virou... Eu estava brincando... O Michel Temer virou o sugar daddy do Bolsonaro. O Bolsonaro vai... Toda a sobrevivência dele política depende agora dos movimentos que o Michel Temer fizer e ordenar que ele faça também. Ele não tem saída. Só que ele tem um prazo porque ele tem transtornos mentais e não tem caráter nenhum. Então, em algum momento, Thalita, ele vai cometer os mesmos erros e vai se jogar de novo num abismo qualquer da política brasileira. O Michel Temer, inclusive, essas imagens que a gente vê dele entrando num jatinho ali, num avião, esse avião, ele está sozinho lá dentro. É muito chocante, né? Que mandaram um avião para buscar ele e depois mandam ele de volta com o avião da FAB, né? Com dinheiro público. Então, assim, foi dinheiro fácil contribuindo para fazer um voo ali para o Michel Temer. Aliás, Michel Temer, que está sempre do lado errado, né, Leandro? Ele endossou um impeachment que a gente não queria e agora está jogando água no impeachment que a gente queria. Ele está sempre do lado errado. É incrível. Sempre do lado errado. e ele é um mensageiro do sistema financeiro. Ele é o cara... Ele foi... O PT cometeu o erro terrível de colocá-lo na chapa com a Dilma, então ele foi infiltrado, né, infiltrado no governo Dilma, armou o golpe, criou a tal da ponte para o futuro e começou a destruição do país, a entrega do país que resultou na eleição do Bolsonaro. Porque com a prisão do Lula resultou na eleição do Bolsonaro. Esse homem, esse vampiro aí da mãozinha, ele tinha 3% de aprovação, Thalita. O que prova que quando a burguesia nacional quer, o presidente pode ter 0% de aprovação e ele continua no cargo. É a mesma coisa do Bolsonaro. Eles querem que o Bolsonaro continue no cargo. Eles precisam conter o Bolsonaro porque ele causa muito ruído, muita confusão e muita instabilidade. E aí isso cria problemas para o capital. E aí quando cria problemas para o capital é que está criado o problema de verdade. Então eles mandaram o tempo e falaram olha, cala essa boca podre desse cara porque ele está criando problemas para os investidores, para o capital, enfim, para quem está ganhando muito dinheiro. E ele vai acabar sendo empichado e vai acabar tornando a vida do Lula ainda mais fácil porque nós não temos um nome para substituir ele. Mourão não é nome para substituir ele. Então ele foi lá, o Bolsonaro teve que engolir isso, leu aquilo sem jeito, nem sabia o que estava lendo, nem sabia, nem tem ideia de o que foi escrito ali para ele, aceitou aquela humilhação, mandou os caminhoneiros, dando um recado, os caminhoneiros não acreditam até hoje que aquele áudio era verdadeiro. Um áudio, olha, vamos desarticular, não faz isso. Os caras foram para a rua por ordem dele. O Bolsonaro incitou os caminhoneiros ali para ele, só que ele ia perder o controle daquilo. E aí o bicho é o tema e foi lá, ele falou, olha, você não entende nada, você é um estúpido, faça o que eu mandar, não mexa em nada e fique quieto, porque senão você vai estar muito mal e vai prejudicar quem realmente interessa nessa história, que são os bancos, os investidores privados, os investidores estrangeiros, enfim, os capitalistas. Então, para manter a sanidade do capital, o Michel Temer foi lá como mensageiro e fez, empurrou, goela abaixo, essa nota para o Bolsonaro. Mas é assim, acho que amanhã, hoje ele já está fora de controle, amanhã ele já está latindo e babando exatamente como sempre faz. Também acho, tem um gráfico, um esquema circulando pelas redes sociais que mostra o que vai acontecer. É assim, o Bolsonaro recua, que é esse momento que a gente está agora, daí o mercado reage super bem, a grande imprensa analisa essa moderação do presidente, daí o Bolsonaro volta a dar declarações golpistas, Mourão discorda do presidente, o Centro Democrático reage com notas de repúdio e daí o Centrão entra em cena. E daí tem até um parêntese que fala assim, em casos graves, acione Michel Temer, que foi o caso dessa vez que foi mais grave do que o comum. que foi mais grave.